Aqui é do grau, doido, ó Vixe, a polícia ali O top tem que pagar pedágio também? Estou, não Nossa, não comece o recorde Ah, se esforço, vai da frente, se esforço Salve, rapaziada, bem-vindo a mais um videozão da pop-deira Já fiz uns trampinhos na pop-deira já, rapaziada Já fiz uns trampinhos já Ô, Nego Bala, fala para a galera como vai ser o rolezão hoje E aí, galera, firmeza? Rolezão de pop-110 e... E eu sou café com leite, então? Ah, tem um irmão gêmeo aqui Eu sou café com leite? É, hoje Duas twister do Nego Bala? Duas, igual Olha lá, irmã gêmea, fuma lá Ó, twistona de GRS E twistona de KS Qual corre mais, será, hein? Aqui está com GRS Aqui está com GRS, lógico, né, rapaziada E ali, ó 300 tono aqui também A GRS, 300 tono original Projeto, vai vir projeto de estrutura, só 300 tono aqui, hein? Módulo A XRE, que se eu aumento Honda 150 Sport original E a pop já fiz alguns... Algumas alterações nela, olha, ó Coloquei relação passe-filo, 420 Coroinha 31D de alumínio Peão afinado E olha aqui, ó Coloquei bateria de lítio Aqui eu já fechei que não dá pra ver Tirei o filtro Coloquei sonda Tem sonda Cadê ele liga a sonda aí? Hã? Quando a gente colocar a central Atlon Já tem a sonda pra gente fazer o acerto, ó Aí, ó Tudo fununciando, bonitinho Ô, não é louco? Agora a gente vai naquele rolezão, mano A gente vai andar uns... Ah, mano, até acabar o combustível do tanque 300 km Vamos ver com o senhor Porque André tem que acabar o combustível Então, agora vamos com a GoPro aqui Bora pro vídeo Rapaziada, motos abastecida Popzona abastecida Sonda instalada Tá aqui Ah, 150 Sport 300 A turista amarela ali A XRE e a outra turista amarela está... Acho que tá na frente já Ó, cadê o Gustavo? Cadê o Gustavo? Ah, já foi na frente? Outra turista original já foi na frente já Mas... Eu tô com a moto mais fraca no rolê hoje, mano E... Vamos ver aí se eu vou ficar pra trás, né? Você já vai ter que me esperar, lógico Rapaziada Top Speed Não vai ter como a gente ver por aqui, né? Porque... O painel trava aqui, né? Não dá pra ter noção Mas eu vou pegar o celular na mão aqui E vou colocar no Speedometer Coloquei aqui uma relação de alumínio No passo 420 31 dentes E mantive o P115 do último racha Né? Só que eu afinei ele pra 420 também Então vamos meter março no trem Eu vou ligar pra vocês verem, ó Vai ter uma leve baixada ali Que eu vou mostrar pra vocês, ó Ó Marca certinho, mano Ó Ó Oitenta 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 Certinho Vamos lá Vamos meter março Deixa eu deixar o vizinho aqui Ó a fritona Eita louca, ó E sem fraco o bagulho doido Ó a sondona Ó Lovato pra mim, caralho Tira da puta Tchau pra trás O recorde da... Era 150, hein, galera Era 115 Já passamos 115 por hora Já passamos 115 por hora, brojo Tô assustando na perna de 120 121, doido Eita, pô Tinha lá no final 122, véi Poxa, tem quase reto, doido Tô olhando baixada aqui, doido 125 por hora Deu já, doido Mas sondou, não? Nossa, vamos ter esse recorde Nossa, os cornos Vai da frente, seus cornos Ah Nossa, tá de placa De esprear no radar, né, doido Nossa, agora vai Vamos bater 125 aqui, rapaziada Nossa, o que eu perdi Tá lá, doido Ave Maria Vamos bater 125 aqui Batemos 125, doido 127 127, claro Cortou, será? Parece que te cortou não, mano Parece que cortou 127 O poderão falado É, parece que cortou 127, mano Mas dá pra cortar, rapaziada Acho que ela não vai dar 130 por hora, não Acho que ela não vai Nem chegar no 130, mano Acho que ela vai acordar Nessa casa aí Dos 127 Entrando pro 128 O que é, mano? Cê é louco, doido Dá pra ir no rolê, tem? Quem falou que não fizeram Não dá pra ir no rolê, doido Nossa, mas os caras vão dar mais um filtro aqui pra trás Nossa, mano Vai ser onça, hein Moleque top Já cortou aqui essa relação, rapaziada Tirei o filtro Bateria mais leve pra me dizer assim Ô, homem, pra ficar o menos pra trás possível, né, mano Ó, tá cortando de quadro agora 5 por hora Tá cortando Ó o painelzão já Ó, copo Original, hein Só a relação Este aqui é Sei meu ponto A gente tem que tirar ainda Tá pra trás junto Eu tô morto, galera Ai o pai não aguenta Ficar pra trás Ai o pai não aguenta Nossa, não vamos dar nem 50 por hora Caralho Ó, ó Tá porra, mano Ah, o poteirão, velho O poteirão, velho Ah, o poteirão tem que pagar pedágio? O poteirão tem que pagar pedágio, não, mano Pô, louco, é sacanagem o poteirão O poteirão tem que pagar pedágio, hein Ah, nem podia, né, neguinho O poteirão não podia pagar pedágio, não, doido Obrigado Vamos ver, rapaziada Vamos ver o que o bicho vai dar agora, hein Vamos lá, vamos ter uma outra fachadinha ali Vamos ver se a gente vai cortar esse trem aqui Mas ele não quer cortar, não, doido A sonda, ela tá gorda, mano Ah, bem que isso já riante Não dá, muito, muito vento demais Não dá, muito, muito vento demais Caralho, não passou eu, agora Vamos ver se a gente vai passar também Ó, 128 128 128 129 130, caralho Pô, só, ó, deu só cortar Vai, tu, ó Vai, tu, ó Não faz venta não Ah, mano, é sacanagem Cabe aí todo bagulho, mano Eu tô sentadinho aqui, caralho Ai, é sacanagem, tu Vai, tu, marcha na boneca, tu, vai Vai, tu, sai Nossa, o vento tá matando demais, mano O vento tá outro, rapaziada Nossa, obrigado Caralho Ó, tá gorda a sonda, ó Dá pra colocar a centralzinha átua aqui Dá pra falar pra você que vai dormir aqui Porque eu preciso secar a sonda aqui, ó Ó, lá pra Tapson Nossa, dá pra cair pra mais de cem, menos de cem por hora cai, mano, na subida A pergunta é, tem hora que vai passar de ser triste depois, mano, de uma bachada ou não, hein? O que você colocou a blu? Ah? O que você colocou a blu? Aqui dentro? Não tô na caça de ar não, né? Ah? Não tô na caça de ar não, hein? Vai pra lá, vai pra lá Não sei Se você colocou na caça de ar, vai passar o ar do motor Vamo ver aqui Ah, deu 130, mas não cortou ainda não Aí pôde tudo É, vamo ver aqui o que a gente tá falando, rapaziada Eu coloquei uma brusa aqui, mano Ó, deu 130, não cortou ainda não Era pra cortar essa moto Cuidado, hein Será que a blusa tá dentro da caça de ar? É mesmo, mano Tá aqui, ó Ah, não adianta nada, doido Ah, mas tá cheio de fio aqui, ah Mas o que vai adiantar? Então vou tirar a blusa aqui, né, ó Melhor Vai cheirar um cheiro de combustível Aqui, ó, que é mais gordinho, ó Deixa eu fechar Fechou Ah, rapaziada, ninguém falou aqui que eu coloquei a blusa no condutor de ar aqui Tá ficando nisso aí, mano Mas vamo ver, ela é 130, ela tá... Vai dar uma picadinha, ó Vai dar um 131 Se der 132 Vai dar uma briga boa com a cabinezinha Ó, o motivo ficou bom, hein, mano Vai dar uma briga boa Se vier num rolê assim, vai andar junto Vai dar uma briga boa com esse ferro num rolê assim Vai andar junto Tá, porra Aqui é do grau, zi Aqui o bagulho é do grau, doido Ó Aqui é do grau, doido, ó Peraí que eu vou dar um grau com esse trem Vai ser agora Freitei, hein Ó, rolando É o degrau de pop, doido É doido Ah Eu caí aqui, ó É, foi mesmo Foi mesmo Foi mesmo O neguinho caiu aqui, rapaziada O último acidente dele, 3 vezes por hora Ele caiu aqui e vai parar lá no PQP, doido Onde é o gau de pop, doido? Será lá? Você viu o gau de pop? Ó o pistão Ó Uuuuuh É grau zudo, doido Eu quero é grau zudo não, doido Tira Eu vou daqui lá no grau, tio Eu vou daqui lá no grau, pai Ai, me segura de pop Me segura com a tal de pop Uhuuuuhu Eu ia ter amarrado o celular aqui pra nós ver os top speed, rapaziada Ai eu ia dar uma peitada, mas pra deitar não tem como deitar o celular na mão, não Caralho, eu fio deitar com o celular no saco aqui, mano Eu fio deitar com o celular no saco aqui, mano Eu vou dar um dor de papai, mentira Eu vou dar um minuto aqui no carro no saco aqui no alimente Eu vou dar um minuto aqui no cao aqui no tamanho do carro no saco aqui no carro no carro no e o carro mas Não sei o que eu sorprei, mas para fazer um minuto aqui no carro mas Nossa, não dá puta isso Ah, Lazareto Ô, ponteiro, doido, ô ponteiro Nossa, vou trazer o cara no bagulho, doido Agora vai cortar, só não sei quanto vai cortar Cortou essa porra Só não sei quanto que cortou, galera O celular tá aqui dentro do saco, mano Não dá pra segurar na mão o celular deitar, mano Muito arriscado, mano Mas cortou, doido Tinha que dar um jeito De amarrar pro pôr da gama Cortou agora, cortou Ah, não marcou, eu acho, mano 130 ainda, ó O bagulho trava Tinha que dar um pedaço lá, aqui, ó Acho pra cagar Ah, doido Ah, doido Ah, doido 131 deu agora a capacidade, ó 131 não consegui cortar aqui, mano Ela cortou, agora corta eu não sei, doido Depois da volta eu vou abaixar na cadental do cabecinha, vai! Segunda, vamos ver aqui se essa abaixadinha vai vir Terceira Vai, galera! Vai, galera! Vai, galera! Vai, galera! Quarta, doida! Bora, vai cortar, rapaziada! Deixa eu cortar, rolinho! Vai, galera! Não estou rolando, não sei lá! Vai, galera! Vai, galera! Este interrupted a coisa e não cortou, mano Olha, ela cortou só deitado, né, faithful? Deitado de forma, ela cortou 132, opa, um novo retarde E agora não vai cortar se nós ganhamos Não vai cortar aqui, vai cortar Você vai cortar, motinho Ah, não tá, não tá, tô te abaixando, meu 31, 32, 33, 33, caralho Vamos lá, mais, acelo, acelo, acabei amando, acabei amando Vamos lá, vamos lá, mais um, mais um Não sai um, não sai mais Não sai mais, não sai mais Não sai mais, não cortou Não cortou Nossa, rapaz, o carro vai cortar com o carro, essa porra, moço O carro por hora vai cortar esse trem doido Com o carro por hora vai cortar esse trem doido Esse carro não corta nem a pau, moço Nossa, a moto já não corta de jeito nenhum, rapaziada Deixa a polícia ali Nossa, achei que era a polícia, mano, escolta Oh, não é louco, achei que agora a polícia ia parar Eu que eu tô tirando, eu tô correndo demais 133 por hora é muita velocidade Nossa, não passou nem uma bui agora Rapaziada, voltando do rolê noturno Deu esfriado, a sonda sumiu Vamos ver se vai, tchis papi spi, rapaziada Machu isto, machu isto, machu isto Nossa, vamos ver o machu isto, rapaziada Não importastes não rapaziada Não importastes não rapaziada